e fala pessoal do canal tudo bem com vocês galera mais um vídeo aqui no canal nerds de Android e no vídeo de hoje é uma dica de segurança galera para você colocar uma senha pinha aí no seu aparelho Samsung a50 certo aparelho aí da Samsung então a gente vai colocar uma senha pin nele primeira coisa a se fazer galera é você vir aqui ó configurações ok chegou em configurações você desce vem até tela de bloqueio vamos procurar aqui a opção cadê deixa eu ver tá aqui galera tela de bloqueio dá um clique e aqui tem várias opções você vai clicar nessa daqui o tipo de bloqueio de tela dá um clique aqui vai pedir a sua senha que a gente tá usando por enquanto a senha padrão que é então desenho certo colocamos aqui e aqui tem galera opção senha pin beleza a segurança de média a alta beleza então a gente dá um clique e aí vai pedir ó o pin deve conter pelo menos quatro dígitos galera então como é só um exemplo para vocês a gente vai colocar aqui ó um dois três quatro confirmar o pin sem tocar em ok pergunta se quer confirmar né galera deixar essa opção marcado que aí vai confirmar sem precisar tocar em ok só digitando a senha mesmo e continuar pede para confirmar um dois três quatro tá ok pronto aqui só pergunta se eu quero fazer o backup não agora vamos colocar na tela de bloqueio para ver se funcionou né galera nossa senha pin vou ligar aqui vamos ver que que vai aparecer olha aí galera senha pin né deu certo agora a gente colocar assim ó e opa é um dois três quatro ok pronto ó deu certo já entrou então esse era o vídeo de hoje galera uma dica de segurança para vocês espero que tenha que vocês tenham gostado se você gostou dá um joinha se inscreve no canal para fortalecer e valeu fui